E aí eu levo assim para o trabalho e puxo para minha família, né? Ah, é um tesouro. Parabéns, viu? Você é machado. Eu não acredito. Que lindo. As minhas cunhadas falaram de você aqui, só que quando você deu a primeira palestra eu estava na Terra Santa. Ai, que maravilha. Deixa eu pegar um pouquinho. Que top, que top. Ai, eu não participei. Hoje elas falaram. Eu sempre corri. Olha, fica. Fica que você vai amar ela. Eu vou ficar.